Brows e Sisters do canal, se liga aí, clique no link abaixo e seguindo todos os passos vocês poderão ganhar fantásticos prêmios de GTA, Fortnite, etc. Vários youtubers vamos estar sorteando. Boa sorte a todos! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top. É, e se você ainda não é inscrito, chegou no nosso canal aí e não sabe porquê, caindo de paraquedas, então já vai se inscrevendo, já vai deixando aquele like no início do vídeo, tá galera? E ative o sininho das notificações para que vocês não percam nenhum conteúdo do canal. Bom galera, eu vou estar repassando e mostrando a alternativa que surgiu aí para o pequeno patch que a Rockstar colocou no glitch do GC2F, ou seja, Give Car to Friend, né? Para pegar qualquer veículo do amigo, aeronaves, enfim, tá? Ela colocou um patch lá na entrada do cassino para o amigo que vai estar bugando. Então, temos uma alternativa aí, né? Um método alternativo que eu vou mostrar nesse glitch aqui. A gente precisa ter um modo de mira diferente, então vai lá no modo história ou no modo criador para estar trocando. Eu que vou estar pegando o veículo, eu preciso ter o meu centro de operações móvel. E no espaço 3, o armazém pessoal de veículos, tá? Sem o armazém pessoal de veículos, não tem como a gente armazenar o veículo, tá galera? E aí, eu preciso, ou melhor, eu não preciso ter o cassino, basta eu me filiar e pagar 500 pratas que o estacionamento fica liberado para mim, ok? Aqui dentro do centro de operações móvel, eu preciso ter um carro que eu vou estar perdendo. Pode ser o Elege RH8, pode ser uma Fajo ou um carro de NPC, ok? Bom, vou estar mostrando agora, tá galera? A parte do amigo, é onde levou o patch aí da Rockstar, que nós, que vamos estar pegando o veículo, temos que ajudar o amigo desta vez, ok? Só um detalhe, o amigo precisa já pedir o veículo que ele quer nos doar, porque o glitch não é macio. Bom, então, eu estou aqui galera, próximo da entrada do cassino, numa distância considerável do amigo, ele está lá na porta do cassino. Por quê? Porque na hora que ele fizer o processo, não me dá, para que não dê para ele a opção de entrar com amigos próximos, tá? Aí eu vou sacar uma arma, qualquer arma, e vou mirar, tá? Para que a gente possa estar atirando no amigo na hora certa, ok? Essa aqui é a minha parte, que eu vou ficar aqui. Na hora que ele falar comigo, ok, ele me avisa e eu atiro. A parte do amigo é esta aqui, ó. Ele fica aqui na porta do cassino, né? Onde aparece a bolinha branca para ele. Ele precisa procurar um jogador que esteja jogando com modo de milha diferente. Então, eu sugiro, vá lá na comunidade do Capitão Caverna. Quero agradecer já também, já somos mais de 10.500 membros e amigos, tá galera? Cliquem em qualquer jogador, pois tem centenas de jogadores jogando agora, tá galera? Então, é só clicar em qualquer jogador, tá? Que esteja jogando aí. Ah, mas como que eu sei que ele está com modo de milha diferente? É isso que eu vou estar mostrando aqui, tá galera? Clicou para entrar na sessão do amigo, tá? Vai vir o primeiro alerta, tá? A gente vai voltar no mesmo jogador para que dê um outro alerta para a gente. Vamos nessa aí, ó. Veja que eu cliquei e não deu o alerta, tá galera? Então, eu vou voltar lá, ou melhor, o amigo vai voltar lá, tá? E vai procurar um outro jogador. Olha só, dessa vez vai dar o primeiro alerta para ele. Para saber se ele está com modo de milha diferente, ele volta no mesmo jogador. Deu aqui a opção de milha diferente, ele cancela, ok? Ele vai lá de novo para o alerta vir mais rápido. E agora eu vou atirar nele e rapidamente, assim que eu atirar, ele vai seguir o amigo e cancelar. Olha só. Atirei, ele vai lá, segue o amigo e cancela o alerta. Galera, presta atenção nessa barrinha vermelha. Assim que estiver quase chegando no final, é onde ele vai entrar na bolinha branca ali do cassino, ok? Se for antes, ele será expulso sem o OTR. Olha aqui, que agora está bugado no OTR, off the radar. E ele pode passar qualquer veículo para a gente, desde que ele já tenha pedido o veículo. Para que se torne massivo, ele tem que ter um serviço do Lester lá do complexo, tá galera? Qualquer missão do complexo, é só subir para o lobby, tá galera? E aí ele já estará massivamente bugado para estar solicitando quantos veículos ele quiser. Mas este método é um método alternativo e rápido, ok? Essa é a parte do amigo aí. Agora, voltando para a minha parte, o amigo já está bugado. Então, eu entro no carro grátis. O amigo vai entrar aqui junto comigo. A partir de agora, o processo é o mesmo. E mais vou estar continuando a mostrar para quem não conhece. Ele entra aqui. Eu chego na bolinha azul do com. Coloco setinha da direita. Fico congelado. O amigo sai do veículo, né? Eu aviso para ele. E o amigo sai do veículo. Ele retorna para o veículo. E agora a gente vai até a entrada do estacionamento. Exatamente. Bem aqui. Vou clicar para entrar no estacionamento. Clico, não vai dar nada. Então, eu aperto o botão PS. Tá galera? E botão PS novamente para voltar para a tela de jogo. A gente vai ficar aqui bugado durante 40 segundos. Não menos do que isso. Passou os 40 segundos. O amigo sai do veículo. Tá galera? E a gente é puxado para dentro dos... Ou melhor, para dentro do estacionamento. A gente vai tomar uma tela preta infinita. E agora sim é hora da gente estar indo lá na comunidade. Ou sigam qualquer jogador que esteja jogando com modo de mira diferente. Confirmem o primeiro alerta. Tá? E cancelem o segundo. Estaremos aqui no limbo. Aperto o Option GTA Online. Kit Criminal. Cancelo e aperto o triângulo para estar descendo do veículo aí. É rápido, simples e muito fácil. Tá galera? Teve este pequeno patch aqui. Mas já foi resolvido aí com essa atualização aqui. Vou chegar na bolinha aqui. Onde me deu a opção de entrar com amigos próximos. Eu clico para entrar sozinho. Tá? Confirmo o primeiro alerta. Que a gente seguiu o parceiro. Cancela o segundo. A gente aparece invisível. Entre no veículo. Ok? E assim que a gente sentar no banco do motorista. A gente é puxado para dentro do centro de operações móvel. Ou seja. Este Zaba moda de insanamente top. Tá galera? Agora é meu. O amigo não perde o veículo. Ele simplesmente é clonado. Ok galera? Então. Houve esta pequena modificação aí nesse glitch. Tá bom? Então está aí uma alternativa para a gente estar fazendo isso aqui. Ok? Então a única coisa que eu peço a vocês. Já vai se inscrevendo. Se você não é inscrito no nosso canal. Ative o sininho das notificações lá no YouTube. Para que vocês não percam nenhum conteúdo aqui do canal. Tá bom? Sempre quando houver vídeos novos. Lives e tudo mais. Tá? Então. Já vai deixando o seu like aí. Somente para estar fortalecendo. E nos ajudando. E incentivando a gente. Cada vez mais aí. Tá galera? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. E tamo junto. E a qualquer hora. A qualquer momento. Que houver alguma novidade ou não. O canal Capitão Caverna. Sempre estará trazendo para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima rapaziada. Valeu demais galera. Tamo junto. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto